A entrada do espaço da capoeira no programa com o professor Mancha. Aprenda um pouco, segura. Pessoal, eu sou o professor Mancha. Vou fazer pra vocês os primeiros passos da capoeira. Toda semana vou estar aqui no Ivan Saad, trabalhando um pouco a capoeira, pra vocês aprenderem também pela televisão, tá? Vamos lá, começar por exercício de alongamento. Sempre alongando. É muito importante no começo e no final de qualquer atividade física ter o alongamento, tá? Arrongou, dedo entrelaçado. Isso, flexionou o joelho, alongou pra frente pra estender bem o braço. Isso, vamos lá. Voltou. Isso aí, vamos começar agora com a posição da cadeira, tá? Flexiona bem o joelho, a mão na frente do rosto. Tem que sempre ter a mão em conta, tá? Vamos fazer a iniciação do A1. Colocou as duas mãos no chão, levantou a perna, a cabeça sempre entre os braços. Voltou, postou na cadeira novamente. Pro outro lado agora. Voltou, postou na cadeira. Isso aí. Agora vamos começar a ginga. Bota a perna direita atrás. Direita atrás, braço direto da frente do rosto. A mão tem que ser ficar concha. Um palmo longe do queixo, tá? Flexiona a perna da frente. Flexiona a perna de trás, a ponta do pé atrás. O calcanhar sempre reto. Isso. Agora vai ligar comigo. Um. Postou na cadeira, troca o braço. Dois. Essa é a ginga da capoeira. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Isso. Oito. Parou aí agora. Postou na cadeira novamente. Postou na cadeira. Vamos fazer o AU agora. Nós fizemos a iniciação do AU. Agora vamos fazer o AU. Bota a mão no chão. E joga outra... Isso. Dois. Quero ver. Isso aí. A mão toda no chão. Três. Sempre olhando pra frente. Sempre olhando pra frente. Vai. Isso. Isso aí. Agora flexiona o joelho. Sempre alongando o lombar. Relaxa bem o ombro. O pescoço. Isso. Agora botou a perna direita atrás. Braço direita atrás do rosto. Vamos fazer agora... Venção, tá? Levanta o joelho, troca o braço e chuta. Vai. Um. Venção. Isso. Flexiona bem o joelho. Dois. Três. Isso aí. Quatro. Flexiona o joelho e estende. Cinco. Jinga pro outro lado agora. Jingou pro outro lado. Vai. Um. A mão sempre em concha. Dois. Isso. Três. Três. Quatro. Cinco. Isso aí. Isso aí. Isso aí, pessoal. Então, isso aí é alguns passos da capoeira. E no próximo programa a gente vai dar outros passos. E até semana que vem. Um abraço.